Marca o braço Joguei um laço no brejo pra laçar a saracura Lacei a loira pra perna e a morena pra cintura Ah, moço, não encosta no meu carro, meu carro solta a cor Encosta na minha cama que eu sou soltelha e moro só É mentira, é mentira Desvirada, ajuda aí, mulherada Essa ainda foi mais forte A mochão falasse sobre você Silva A mochão falasse sobre você 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 Se ele pensa, meu, ao invés de passar você Sente o amor E vou me morar de voltar a nossa canção Você foi a casa mais gentil, o amor mais amigo Diga o amor Se ele enche, meu, ao invés de passar você Sente o amor E esconda no quarto e chore o seu canto sentindo Depois de sua samba, abraça e seu marido Ou veja que as horas podem ser o segredo Amor, a vida é desse jeito Queremos apontar o peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar e separar O resto da vida Amor, a vida é desse jeito Se ele enche, meu, ao invés de passar você E você sente o amor E esconda no quarto e chore o seu canto sentindo Depois de sua samba, abraça e seu marido Ou veja que as horas podem ser o segredo Amor, a vida é desse jeito Queremos apontar o peito A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar e separar O resto da vida Amor, a vida é desse jeito Amor, a vida é desse jeito Amor, a vida é desse jeito Tchau, tchau.